Nesse momento, a execução do hino nacional para dar início ao desfile cívico aqui nos polos 1 e 2. Estamos na Avenida Francisco Castro, no bairro Ponte. Esse é o começo das atividades cívicas 2019 aqui em Caxias. O que é o começo das atividades cívicas 2019 aqui em Caxias. 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 Caxias.